As mesmas cargas entendeu? Os mesmos trabalhos. Eu e o Daniel usamos. Opa, a live tá retornando. 53 quilômetros hein galera, tô chegando hein. Estamos ao vivo de novo. Voltamos ao ar, que beleza. Bem-vindo again. Welcome again. Welcome again. Opa, meu chat aqui. Welcome back again. Tacobi, tô chegando, mais um pedaço. Caraca, tem pedaço pra caramba hein. Bom, vamos ver onde está o próximo destino né. Onde dá pra eu ir, pra ficar esperando vocês chegarem lá. Vou ir ao lugar perto de mim né. Deve ficar gastando gasolina. Pronto amigo, estamos ao vivo. Eu acho. Você apareceu aqui pra mim, Daniel, a notificação. Então tá bom. Ó, a notificação apareceu. Nós estamos ao vivo. Não, acho que tá sim, tô vendo aqui o retorno. Deixa eu falar com o Rony aqui, quem me perguntou. Então Rony, desculpa aí não ter respondido, é que eu tava arrumando a live que tinha caído aqui. Eu comprei uns acessórios besta aqui pro caminhão aqui. O cara comprou até chinelo havaiana, velho. Entendi. O que você vai fazer com chinelo havaiana, amigo? É minha havaiana, amigo. Fui quicado a partida? Como assim, mano? Vem tomar um dolinho aí, Felipe. Tem dolinho aqui no caminhão. Vocês lembram do que é a havaiana de pau, mano? Eu lembro. Eu sempre fui quicado. Olha o dolinho do Felipe. Eu vou ficar em Berrinho aí, eu vou ficar na espera. Berrinho, nossa. Fica fazendo entrega, Angico. Porque até a gente chegar aí, vai demorar a eternidade. É, eu vou pegar uma entrega e vou ter entrega, rapaz. Opa, tem que me aumentar, senão eu vou ser quicado. Eu vou ter quicado. Cara, eu... Assim que chegar em Cracol, eu vou me conectar de novo. Pronto. Pronto, eu vou... É que eu vou começar a minha carga em Berrinho, né? Carreta. Carreta do Cicolinho. Eu só tenho que abaixar o volume, viu? Nossa, que violência ali. Não vou parar, cara. Tem que parar. É tão imundícito isso aqui que eu tenho que parar o caminhão pra fazer pausar o jogo. Olha o Rony aqui, galera, do meu lado. Sorria, Rony. Você está sendo filmado. Você também. O meu jogo não vai ficar sujo, né? O Filipão está chegando, hein? Estou chegando. Quantos quilômetros, Filipão? Estou chegando, eu estou vendo a bandeirinha. Está chegando. Ele disse que está vendo a bandeirinha, só que ele foi quicado, Rony. Então, ele vai chegar aqui, vai salvar, desconectar e conectar. Ah, entendi, entendi. Não esquece de salvar, viu, Filipão, antes de sair. É só apertar o X pra falar? Apertar e segurar? Verdade. Não posso esquecer de salvar, né? É, Angico, pra falar é o X, pra escrever é o Y. Você me ouve, Filip? Você tem que estar no mesmo canal de rádio, Angico. Você tem que ver se o rádio está ligado em cima do caminhão. Aí pra ligar, o que que é merda? Não, você aperta o Tab. Dentro da cabine do caminhão, você aperta o Tab. Aí você aperta o botão direito do mouse, vai aparecer o mouse. Aí você vai com o mouse no rádio e liga aí. Bom, deixa eu salvar. Salvar o jogo. Deslairado. Aqui. Galera, estamos só esperando o canal 19. Aqui. E já vamos fazer mais uma viagem. Agora, 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 peraí que eu vou ter que fechar, tá? Peraí, galera. Tô apertando o Tab, não tá acontecendo nada. Tá mexendo. Quando você aperta o Tab, vai aparecer uma listinha. Com os jogadores próximos. Aí você aperta o botão direito do mouse, ele vai virar um mouse. Se não tá aparecendo o Tab, corre o risco de você não estar online. É, só se for isso. Eu vou ter que fechar e abrir de novo. Você tá vendo o trânsito na rua? Pode ser que você tenha sido quicado, então, ô Anjico. Então, tem que desconectar e voltar de novo. Eu fui quicado porque fiquei muito tempo parado. Fiquei muito tempo no mapa. Então, aí você tá fora do online. Então, eu vou ter que fechar e abrir de novo. É, fechar e abrir de novo. Eu não posso ficar parado. Não, não. Ele solta uma mensagem em vermelho avisando que você tá prestes a ser quicado se não se movimentar. É, esse é o problema. Fiquei muito tempo no mapa. É. Fiquei muito tempo me caçando no mapa. Acabei de quitar. Nossa. Vem, tá me vendo aí? Eu entrei aqui. Eu tô entrando de novo. Mas aonde você tá, Felipão? A gente tá na oficina. Eu e o Rony. Ah. Tô entrando, tô entrando. Eu tô em um lugar chamado Sun Builder. Agora apareceu aqui. Deixa eu ver isso no mapa, como é que é. Não tem o Tramere ali em cima? Tramere? Ah, Sun Builder. Tá, você tá perto. Vem mais... Tem a Tramere, a gente tá pra baixo da Tramere. Do outro lado do quarteirão. Apareceu aqui, ó. Isso. O que que é, Angico? Apareceu aqui, é isso. Então, aperta o botão direito do mouse. Já fiz isso. Aí virou uma setinha, não virou? Sim. No teto do caminhão, tem um rádio. Certo. Aí, você tem que pôr ele na 19 e... Aperto apertando que ele vai mexendo aí. Passa o mouse em cima dele. Que aí ele vai ligar e... E você põe no canal 19. Terrão. Que é terrão, amigo. Estou indo, amigo. Estou vendo uns pontinhos azuis. É verde. Nós somos os verdes. Eu não tô vendo você, não. Caramba. Tá só no vermelho mesmo. Vamos. Ah, tô te vendo. Tô te vendo. Pode vir. Não, não. Você entrou no lugar errado. No lugar errado? Deixa eu ver. Deixa eu ver se você tá atrás da gente. É, eu tô vendo um pontinho... É. Deixa eu ver, peraí. Entra a sua direita. É, exatamente. Tô comparando aqui os dois caminhões. Você viu o tamanho que é o... Você pode ver que os dois tá praticamente linha a linha na frente. Sim. O voo é um pouquinho maior, cara. É. Felipe, me ouve? Pouca coisa. Felipe aí, ó. Imundo. Oi, filhotes. Ô, filipão. Vamos pegar a carga agora? Felipe tá de Mercedes, ó. A cara do Mercedes parece um pouquinho da do Volvo. Vamos pegar a carga, Rony. Os falão. Felipe já fez o que tem que fazer? Já. Então, bora. Beleza, né? Escuta aí no jogo. Minha viagem deu prejuízo, Felipe. Cheguei aqui com o dinheiro que eu ganhei na viagem. Deu 40 mil no meu bolso. Gastei 38 pra arrumar o caminhão. Conseguiu me ouvir no jogo, Daniela? Não sei, ô, Gico. É porque eu só queria testar pra ver se eu tô no canal 7. É 19 o canal. Então. Por isso que eu tô fazendo um teste. É, eu não ouvi nada, não. Vamos conferir as cargas, pessoal, pra ver se tá ok. Peraí que eu tô fazendo um vermelho aqui. Ah, eu vou passar no vermelho. Ó, Felipe. Aliás, imundícia, hein, Felipe. Ah, é. Que as crianças não vejam. Só apareceu uma viagem aí pra vocês? Não, pra mim tem três, hein. Pra mim tem três, Rony. Crianças, por favor, não façam isso em casa. Acho que... Eita, e agora? Acho que a gente desincronizou. E o D5? Eu tenho três cargas. Então... Eu também tenho três, Felipe. Ô, Rony, o Felipe também tem três, hein. Acho que é você só. Você não quer dar um sync jobs no... No seu... Dar um save aqui. Eu já peguei o caminhão. Já peguei aqui, cara. Ah, então... Vambora, então. Qual que você pegou? Eu peguei uma longe pra caramba. De 25 mil de dinheiro. Como que eu vejo qual que é a carga que eu peguei? Aperta o... Acho que é F6. F6. F6, Rony. Peguei duto de ventilação. Destino Rostock. Deixa eu ver, peraí. Bom, seja bem-vindo. Cauã Andrade aí. O Igor Barro. É, eu não tenho essa carga. Tá se inscrevendo. Eu e o Felipe não temos essa carga, Rony. O que é agora? Agora ou a gente só roda com essa carga e depois... Cancela ela. Ah, então é o seguinte. Como que eu cancela aqui? É... O Felipe, qual que é as cargas que tem aí pra você? Olha, pra mim tem paletes vazios... Ih... Paletes vazios, filtro de telhado e ração. Tamo tudo desincronizado, então. Beleza, hein? Tô com 11 mil agora a menos. O Felipe também tá desincronizado. Deu... Agora bugou e aí deu aquele BO no meu jogo aqui. Vamos sincronizar de novo, então. Então, mas vamos dar um save aqui pra gente não voltar longe. Beleza. Dá um save aí, Felipe. Vamos ter que fazer um sync aí. Tá bom. Vou dar um save. Carregar o jogo não. Salvar o jogo. Salvar o jogo. Eita, cadê o meu... Pera aí, galera. Pelo menos eu tô online aqui. Tô andando já. Não esqueçam de marcar a Gwang East, hein? Vamos sincronizar? Já pode mandar... Pode, pode sincronizar. Eu já vou carregar aqui o jogo de novo. Precisa sair do jogo, pô? Precisa carregar o save de novo, né? Lembra? Deixa eu carregar o save. Primeiro salva, tá? Sim. Não tô mais pobre. Agora tenho 11 milhões. Ai, 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 doce de coco. Olha que música mais emunda. Deixa eu dar um sync jobs aqui. Deixa eu ver se eu vejo o Rony. Ah, o Rony tá aqui. Rony? Oi. A única carga que tem pra mim aqui é o adulto de ventilação, cara. Caramba. Vou ver qual que é a minha aqui, peraí. Calma aí. Deixa eu sair do jogo e eu entrar de novo. Tá aqui. Eu vou ver se eu... Se eu vejo em qual canal de rádio que eu tô. Tá certo, Rony. Duto de ventilação também. Beleza. Cadê o Felipe? Ele fechou o jogo e vai abrir de novo. Vamos pegando já, né? Beleza, vamos lá. Delial, tá na escuta, no jogo? Não, Angico. Não saiu nada aqui no jogo. Aqui eu tô esperando o rádio. Não tá no gênero. Não. É só isso mesmo. Felipe, só o duto de ventilação. Ô, amigo. Vamos viajar, amigo. Ô, amigo. Quanto tempo. Aí, Felipão imundo. Não vai capotar o caminhão de novo, não. Pra ver no GPS você tá falando, Angico? É, não. No rádio. Comunicação via rádio. Então, teve... Eu não sei direito, Angico. Teve uma hora que o Rony tava longe de mim. O rádio simplesmente sumiu. É, porque assim. Porque eu tô no canão de 19. É, mas eu acho que tem que tá perto. Porque o Rony, quando tava longe de mim, o rádio sumiu. Ah, então eu acho que é por isso. Pô, parece que eu vou ter que pegar a carga, amigo. Pode pegar, gente. Espera aqui. É por isso. Não sei nem onde é isso. Rostock. Tem que ser... Eu tenho que ser bem... Ah, parar o caminhão, né? Parar imundiça. Como é que é o nome? Rostock? Rostock. Ô, amiga. Ô, amiga. Eu estou saindo com a carga. Carga pesada. Então vai com o seu Unumili. Ele tá sincronizado? É o duto que ele pegou? É, ele pegou o duto, Rony. Boa, vambora. Então é Valfa e é Rostock, né? Passa você na frente, Filipão. Tô passando, tô passando. Vai, Filipão, com o seu caminhão 1.0. Filipe, te falou que eu desencalhei ele, teve uma hora ali? Falou, Rony. Mó barato. Véi, depois tem que fazer um resumo dessa viagem. Caramba, meu mouse tá zoado. Depois eu vou baixar esse vídeo e vou fazer um resumo da viagem, cara. Véi, pera aí que meu mouse tá zoado. Seu mouse não tá perto do volante, o volante trepido e trepido o mouse? Que imundiça. Véi, eu vou brincar. Ô, amigo, é cada um, meu amigo. Vocês marcaram alguma das DLC? Going East. Ah, então, essa aí eu tenho que pegar ele então. Eu parei porque deu que deu no modo, viu, galera? Eu tenho que pegar ele então. É, mas... É, eu vi. Quase que eu enchi a lata de novo. Ô, Angico, mas se você for pegar todas as DLC, meu amigo, você tá morto. Ah, vamos pegar só a Going, né? Vê a Going e vê a Escandinávia também, se você tiver dinheiro. A Escandinávia também é legal. É, porque a Going tá o quê? Tá nove e pouco. Então, eu quando eu comprei a Going e a Escandinávia, eu paguei 16 reais nas duas. Então, eu... deixa eu ver quanto eu tenho. Eu tenho... Retro camarada. Eu tenho 25 de sal na carteira. Ah, então dá pra comprar as duas, se você quiser. Eu vou falar uma coisa pra você. Não tô falando pra você comprar só pra jogar com a gente. Vale a pena. A expansão é grande. Então, pra essa... Essa aí, Hall Stock. Essa stock é na DLC, né? É, deve ser da Going East. Então. Por isso que eu perguntei. Que a gente tá nessa região aqui da Going East. Se você quiser, eu recomendo. Esse jogo sem DLC é meio sem graça. Então. Eu tô... Já, já peguei. Ó, se você quiser, acelerar o máximo agora, hein? Chego o rei. Estica essa birosca. Olha o avião decolando ali do lado, gente. Olha o avião do lado. Você viu o avião decolando aí, Rony? Caramba, ele só acelerar o pedágio. Cadeira. Cadeira. Não, na hora que eu desci aqui, velho. Tinha um pedágio cada, sei lá, 10 quilômetros. Qual que é a outra que você falou, Daniel? Escandinávia. Olha os amigos todos aqui. Olha que beleza. Então, pra que a DLC funcione, ele tem que fechar e abrir o jogo de novo. É, você tem que liberar na Steam, né? As DLC, aí ele vai instalar no jogo. E aí sim. Vai ter que... Escandinávia. É. Temos 11 dias. Ih, o Rony tava sem dinheiro pra pagar o pedágio. Tava sem dinheiro pra pagar o pedágio, Rony? Tem 19 de saldo da carteira. Deu bug aqui, velho. Tô milionário já. Tuação precária, hein? Tô com 19 mil de novo. Enchi o bosto. Ô, amigo. Tem dolinho aqui, ô, Felipe. Opa, dá um gole aí. Clássico das boleias. Oitentistas. É isso aí, Igor. Caralá. Pronto. Agora eu vou aqui em jogos. E eu vou dar o Drunk Simulator. Tá rodando. Cara, eu não me conformo. Minha live caiu do nada. Faz o que eu bato de novo. Eu vi, eu vi isso. Olha pra direção, Felipe. Eu prometo de dar a tela. Bom. O que que é isso aqui, velho? O Rocket League? O que o Rocket League tem a ver com o Drunk? É que tem uns acessórios de cabine do Rocket League. Ah, tá. É que o Drunk tá instalado? É. Não instalado. Isso aí veio de graça. Ah, o pedágio! O pedágio é não instalado. Tem que mandar instalar, então. Pedágio de novo. Pedágio de novo. Rapaz, isso aqui parece ser castelo branco no interior, hein? Cheio de pedágio. Só tem um detalhe, detalhe. O que, Felipe? Aqui online parece que não descansa. Só abastecer. A gente para no próximo posto do Felipe abastecer, viu, Rony? Beleza, já aproveita também. E aí? Boa, caminhão. E aí? Eu não tenho escandade, está falando que não estava instalado. Eu tô aqui. Acelera, amigo. Vou ligar o pisca-alerta, amigo. Parando para ensinar. Quer que eu ligo o giroflex, amigo? Liga o voador aí, velho. Amigo, não tem ninguém andando nessas bandas aqui, só tá nós Vamos ser assaltados aqui Deixa eu ver só se deu certo agora Posso comprar só licita e colocar a chave do produto no jogo Ó Mike, eu não posso ficar lendo Se eu ficar lendo aqui eu caputo de hoje Sobrou 7 de sal na carteira Tomei multa, amiga Você tem que pegar a versão original, tá? A nossa versão é da Steam, tá? Exatamente Vou falar quem é que tá perguntando esse, Felipe É o Igor Katnavar Ô Igor, vale cada centavo desse jogo original, viu? Tá 10 reais Tá 10 reais, aproveita que tem promoção É o Summer, Winter na verdade Não, é de verão, é promoção de verão Também mesmo Só que pra nós é inverno Mostrar cidade pra próxima É que eu não posso mostrar Mostrar cidade é FK Bom, Europe 2, beleza Morando Jogado Vai ser agora vai essa bagaça A próxima cidade é Rostock Olha lá, pros F6 ali, ó Rostock Mais um pedaço Agora apareceu aqui, ó Ô louco, hein, Rony Parece a Castelo Branco esse aqui Apareceu aqui Foi a pista que eu vi, cara Foi a pista que eu vi, cara Registrando Chegou descovoadora Chegou descovoadora, amigo Do seu barriga Parabéns E os 2 DLCs foram conectados com sucesso Maravilha Eu tenho 2 DLCs aqui É isso aí, Angéco Já sobrou 7 reais na carteira deles Dá pra comprar DLCs de acessórios Se você quiser É não, mas isso aí Aí é só estético Não faz diferença nenhuma Não, mas isso aí eu compro no jogo mesmo Com o dinheiro do jogo Não, não Eu falo Tem uma classe de acessórios Que não adianta só comprar com o dinheiro do jogo Você tem que É tipo o DLC de estética, entendeu? Ah Se você não comprar, você não acessa É, perfumaria É, perfumaria Pura perfumaria Acho que sim, Angéco Que isso aqui Mas deixa Deixa esse dinheiro Pra você comprar um outro joguinho Aí quando estiver na promoção Puxa, eu tomei um susto aqui, velho Pensava que tinha acabado As duas semanas Dá uma olhada lá agora, Igor Entrou na promoção tudo hoje, Igor Toda a Steam praticamente Tá com um bom desconto Que é isso, Felipão Que foi, Mi Que foi, Mi Você tá quase batendo aqui pra mim, velho Você vai de um lado ou do outro na pista É que ele tomou dolinho aqui no meu caminhão, Rony Ficou assim Eu não entendi nada Tá tomando dolinho aí? É, eu tô com um cooler de dolinho aqui Eu falei que você pra mim aqui Você tá andando de um lado pro outro na pista, entendeu? Você foi, quase bateu agora Ah, é que eu tô tomando dolinho aqui, amigo Se dirigir, não beba Posso ficar parado aqui Vamos lá então, né? Mais um inscrito Sejam bem-vindos aí E agora? Bem-vindo aí, galera Desceram as cataratas aí, ô Felipe? As cataratas do pica-pau desceram ainda aqui O barril O nome é o Rostock, né? É Rostock Verde, eu já tô enxergando aqui Não sei onde é Rostock, mas é pra lá que nós vamos Eu tô enxergando aqui já Já tô em pra lá também Eu marquei no GPS Já marquei no GPS, amiga Isso Não ia abastecer, Felipe? Ô, amigo, esqueceu da gasolina Mas eu ainda tenho É econômico essa bagagem Sei quanto tempo Ô, ô, ô Já já não vou montar num posto Que eu esqueci Agora no próximo não tinha É, porque eu falei, ué Você falou que abastecer não foi, pô? Eu esqueci, amigo Imundo O que é que é isso, hein, gasosa, amigo? Aqui é o comboio do varado Cagada, cagada, só É Pelo jeito, tá certo Ah, eu vou, se for melhor, vou fazer um compilation Pode fazer, hein Claro, com a permissão do Felipe Pega a hora que eu capotei, lá vai ser o jeito Aqui é um posto de gasolina, não, né? Não, é só descansar e pedágio É, mas você não falou que precisava descansar? Não, no online não precisa Não O João Leonardo Tá dando um eco porque o Rony tá usando a rádio do jogo Não tá no Discord Então o descanso é infinito Ó o descovoador, amigo Pô, tô respeitando a ilícita de cidade Tem uma multa aqui Chegou o descovoador Pô, eu tô indo pra Rostock Já enxerguei o marco Eu não sei Só não sei Eu só não sei quanto tempo eu vou demorar pra chegar aí, né? Vixe, maria, vai demorar muito Vai demorar muito pra chegar aí Mas Eu não vou correndo, eu não quero tomar multa Tentaram fazer cagada aqui Eu acho que eu vou recorrendo Vou recorrer, eu queria nem saber Então Rostock e o Igor Navarro aí tá falando que é a cidade do Default Não é do Go East É a cidade do quê? Default Ah, do padrão É É, então, por isso que eu enxerguei no mapa Acabou levar um tempinho pra chegar aí Nossa senhora, ô maldito Olha por onde anda Não xinga, não xinga, amigo Nossa, eu vou levar 10 anos pra chegar aí Não é mal Salve, Andrei Dente Daqui duas lives o Anjico chega, ô de bamba De boa, e aí, cara? Gosto de gasolina, eu lixo pra você A coisa que ainda tem, não tá nem na reserva ainda Cadê o Rony? Ah, tá ali atrás Tiago Lima Sou de Matão, São Paulo Seja bem-vindo, amigo É de Matão, amigo Deixa eu dar uma distância do Filipão aqui Senão eu vou acabar porrando na traseira dele Não faça assim Bem-vindo ao comboio desvairado Não é só você que é de Matão Eu também fui pro Matão Aquela hora partindo a pedra Olha o posto aí, Felipe Olha o posto aí, ó Aqui é... Ah, é só estacionamento Isso me preocupa um pouco, amigo Chegar a gasolina é logo aí Vou tentar não chegar nesse estágio Vou tentar colocar uma gasosa Antes disso Aqui é... Chegar a gasolina Vox noante E aí E aí Beleza Então... Chegar a gasolina T energba Obrigado. Onde que tá a gasolina? Meu amigo, tá sem gasolina já? Opa, não tô gasolina. Opa, não tô gasolina. É, já tá descendo o ponteinho ali, mas ainda tem. Raul Zeixas, grande nome. Só que o grande Raul tem um L, né? O seu é só Raul. Tá bom também. Bem-vindo aí. O Anjiquinho está a caminho. O Anjiquinho saiu do copiloto pra ser piloto, hein galera? Ô amigo, que perigo. Que perigo. Tem que respeitar o robô, né? É, ué? Que perigo. Que perigo. Mais massa? É isso aí, amigo. Só que não, né? Parece um no mili. Por dentro ele é bonito. Só que ele é lento, feito uma... Tá mais carregadão, né? Tá mais carregadão, né? Vamos ver se até o final da live eu chego aí, né? Tá mais carregadão. Ô amigo, minha Havaiana que eu faço a curva e ela balanga. A gasolina tem aqui, ó. Lá direita aqui. Rony, vai para o lado direito. Rony, vai para o lado direito, amigo. Boa! Tá mentendo também. Vou abastecer também, que eu tô com meio tanque só. Ô amigo, vai logo amigo. Chegou a polícia? Ah não, Daniel. Ô! Não fala assim do meu caminhão, Rony. Carra alegórico? É o disco voador, amigo. É o disco voador, amigo. Caramba, tava precisando mesmo. Tem mais de mil litros já. Quer pegar um dolinho aqui no caminhão, Felipe? Dá um dolinho aí. Ô amigo. Olha aqui o cooler. Qual que é o freio de mão mesmo? É o S, né? Não. Acho que é o espaço, Rony. No teclado. Espaço. Espaço. É verdade. Só mostrar a vocês aqui atrás. Ó o comboio desvarado. Checkpoint Daniel. Daqui a pouco eu vou estar chegando aí também. O Edithinho já já vai estar com a gente também. Vou demorar um pouquinho, porque eu renasci longe. E aí, vai comprar o posto de gasolina todo, Felipe? Não é que eu tô mostrando o espaço. Tô brincando, Felipe. Relaxa. Vai lá, amigo. Agora é a sua vez. Amiga. Vou ficar buzinando na orelha do Rony aqui. Qual que é o freio de mão? Espaço, né? É, no teclado é espaço. Fala, Michel Zamboni. Salve, Matt King. Tudo bom? Feliz Zamboni. Fica bem-vindo a live vizinhos. Vai lá. Pode ir, amigas. Vai, Felipão. Bora. Um boatão. Um boatão. Bora. Um boatão. Sul leia. Pra onde vocês vão agora? Rostock. Ainda pra Rostock. 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 Ah, tá. Então eu tô a caminho. Tomar 442 quilômetros. Vamos ver se a gente encontra as pessoas, né? Porque tá meio vazio isso aqui. Eu tô a 454 quilômetros. Eu não sei se é bom encontrar ou não. Vai que acontece outro acidente. Coisa linda essa visão. Pena que eu não posso usar enquanto eu tô dirigindo, né, Ivo? Só pegar o 8 aqui, durante a viagem, é capote na certa, amigo. Tem que ser piloto pra dirigir com as câmeras de fora. É, não dá, né? Eu não tenho habilidade específica. Thiago rima. Aparelham todos ficando de bom, né? Tá bem-vindo aí. Cara, esse caminhãozinho aqui, ele é econômico também. Não dá nada, né? Olha o Marcio, tá se batendo lá com o Eurotrunk. É, apareceu aqui também, ele entrando. Aqui a gente já encontrou uma civilização. É, passou um ali, né? É, passou um. Requícios de civilização. Ó, mais um lá. Olha lá. Salve, flecha azul! Valeu, abraço! Você viu o cara falando pela rádio, Felipe? Vi, muito louco. Sabia que dá pra fazer isso. Fala, Maverick. Salve, Maverick. Ó, mais sal vivo também. Jogo ganhando o Eurotrunk. Resolveu abrir uma live também. A galera tá febril no Eurotrunk agora. É. Bom, vou pegar direito aí na frente, hein, galera. Beleza. Sem acidentes, por favor. Vou tentar. Tchau. Vim pra não cartofar, né? Ausfahrt. Ah, os parques são saídas de alemão. Ah, é? É. Oh, o Felipão é cultura, meu amigo. Pensando o que? O canal jogava cultura. O canal jogava cultura, amigo. O cara é uma pelota. Daqui a pouco o Felipão vai só dar aula de alemão. Spritz do Deutsch, Freunde. Oh, Xucrutz? Tô com três amiguinhos aqui acompanhando a live. Bem-vindo aí, pessoal. Estou a 365 km do lugar. Estamos aqui no maior comboio desvairado aqui. Só doido aqui. Que que foi, meu amor? Estamos a 332 agora. É. Mas por favor que quando eu chegar aí vocês já estejam saindo. Aham. Meu Deus do céu. Segura. Segura, segura, amigo. Segura que eu tô vendo esse caminhão andando em duas rodas. Você viu que eu vi? Que é isso, amigo? Eu vi. Eu vi. É lógico. Eu tô perto de você, ué. Eu vi. É lógico, ué. Eu tô perto de você, ué. Eu vi. 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 É. Eu vi. É. O cara tocando Sula Miranda falando em alemão. É o... É o fim da picada. É o fim da antítese. Antítese não, do antagonismo. É da divergência. Falar alemão, esportando o sul da milhares. É isso aí, né? 270 quilômetros. Vamos embora. Menos de 300 quilômetros. Para o Anjo Chiquinho chegar ao comboio. O Anjo Chiquinho desvairado está chegando a... Eu não estou falando a oficina. Passa aqui, na minha cidade, uma avenida. Eu não estou nem olhando o chat. Só estou com o jogo aberto. Tem que olhar no GPS também, senão eu me perco. Estava lendo o chat aqui, quase que eu bato agora. É, eu estou lendo aqui o chat, estou me ferrando também. E ainda muda as câmeras de vez em quando. Se concentrem na direção. Quer de volta com o marido meu. Olha que música mais imunda. Se fosse uma polca alemã, eu vou me gravar mais. Verdade. Ô amigo. Bom, estamos chegando mais uma vez, não tem que estar direito aí. Boa. Boa. Deu um caminhão passando aqui, ó. Fala, Marcos. Bom dia aí, velho. Boa noite. Não sei se você está no Brasil. Vamos lá, será que é a sua que está cantando? Opa, amigo. Está moderninha essa sua. É um cara com carro, um carro na contramão. É, escolta. É carro de escolta. Grupo baseado na noite. Salve, beleza, mano? Fica bem-vindo ao canal Jogo ao Vitor. Estamos fazendo um comboio da loucura. Qual que é a buzina em LH? Ah, o meu Mercedes não tem buzina. Ô amigo, que caminhão pobre. Eu vou ter que comprar buzina. Não, mas ele tem uma buzina padrão, viu, Felipe? Só que eu não sei qual é a tecla. É o H. É, eu acho que é o padrão, né? Se ele não mexeu... Eu vi que eu desconfigurei sem querer. É, também tem isso. Se você não mexeu e deixou como padrão, é o H. Começou uma música miserável aqui. É, quando eu uso um controle de ecbox, eu deixei o Starter como buzina. O Starter eu não uso pra nada. Quero tirar essa música, só que eu não posso parar o caminhão. Pode sim. É só estacionar aí no acostamento. É, mas o problema é que tem que ser rápido. Não é quicado, né? Não, não é tão rápido não pra ser quicado. Ô, 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 ô. Oi. Vamos parar rapidinho aqui no acostamento. Vamos tocar essa bunda aí. Como a gente começou a tocar. Shut up. Beleza. Olha o gringo falando no rádio. Ae. Cara, que música desgraçada. Eu dei esse gringo. Ô, bem-vindo aí. Mais um amigo. João Paulo J.P. Que é brininho, não é velho? Desceu as cataratas do barril para o canal João Alvino. Chamaram um caminhão aqui de ala das baianas, não sei porquê. Ô, Rony, pô, dá licença, meu. Não fui eu, velho. Só retransmiti a mensagem. Olha lá que bonito. Os caminhões do convôio desvairados, amigo. Eu tô numa câmera louca aqui, ó. Bom, vambora então. Vambora, vambora então. Eu tô chegando aí. Eu tô a 140 e poucos quilômetros. Quer dizer, eu tô a 140 e poucos do porto que eu morro aqui. Bem-vindo. Mais um amigo entrou lá no impossível King-Header, ó. Ih, acho que eu caí. Não, mas acho que eu também, ó. Eu fiquei sozinho aqui. Vocês sumiram de repente. É, eu também. É que o servidor caiu, viu? Pra mim caiu. Eu ainda tô online aqui. Vamos dar um save aqui, ver se... É, eu vou parar de novo aqui. E vou tentar dar um save. Nossa, olha o que eu tava chegando. Deixa eu dar um save aí. Mas por que que acontece isso? Ah, jogou online, né, Angico. Jogo online tem dessas coisas. Pensei que você sou indicado de novo por ele. Não, não. Simplesmente caiu o jogo. Ó, conexão estabilizada. Vamos ver se tá... É, ó. Parece que você iniciou o jogo. Ah, tô vendo uma bolinha azul ali. Acho que voltamos então. Daniel não voltou, Daniel? Não, eu saí do jogo. É, ele tá iniciando de novo. Apareceu o aviso aqui. Ô, Rony, quantos quilômetros tá pra você aí? Ah, então eu vou esperar você aqui no encostamento. Pra mim faltam 115 quilômetros. Faltam 93, Sam. E aí, Eralto e Jesus, beleza? Seja bem-vindo. Não voltou, Daniel? Tá carregando. Mas eu não peguei carga. Eu vou começar a partir daí. Acabei de voltar. Vamos ver onde eu vou surgir. Valeu, Eralto. Ô, Daniel tá tentando voltar. Voltei aqui. E eu vou começar a partir daí. Mas não estou vendo vocês. Quantos quilômetros você tá... Conectou, Alan? 132. Eu acho que tá bem lá atrás. Não, a gente tá 115. Você tem que andar pra encontrar a gente aí. Tá. O Daniel tá 130 quilômetros. Vamos esperar um pouco aqui no encostamento. Beleza. Opa. Valeu, Eralto. Se fosse no canal secundário, eu nem ia ter problema. É que se tomar strike... Já tô vendo vocês, já. Pode, pode acelerar. Pode acelerar. Pode? Pode. É, não. Se tomar um strike, você fica três vezes lá sem fazer nada. Chegou o disco voador, amigo. Passou o caminhão de bombeiro aí, ó. Descovoador mesmo, mano. Eu tô quase chegando no ponto que eu marquei. Até que o meu caminhão tá indo rápido, hein. Você queria demorar pra chegar aí? Isso aqui é muito imundice, isso aqui, viu? Tá bacana, né? Ó, já tô vendo a cidade aí. Tô vendo uma bolinha azul. Azul é player que tá aí. Verde é quando é os amigos da Steam. Então, a sua é coenha, né? Ah, é. Verde é da Steam? Verde é amigo da Steam, quando você tem na sua Steam. Eu não tenho checkpoint no meu Steam, então. Pô, amiga. É, lembra aquele dia que eu pedi a sua Steam e você não queria dar também? Eu não queria dar, mas eu senti... Passou tudo errado pra mim. O único que passou certo foi o Marcio. Eu tô ferrado. E eu, né? É, e o Angico. Buraco Cetinho. Olha o nome do cara. Nossa, mano, que isso. É um palavrão. Bom, eu já cheguei na cidade. Só que ainda não... Ainda não enxerguei e voltei. Caiu o Rico de novo, ó. Caiu de novo. Eu caí, pelo menos. É, eu não caí. Caiu também, Rony? Tô aqui. Eu ainda tô aqui. O Filipão caiu. Eu vou encostar. Vamos encostar aqui, Rony, pra esperar ele. Chega aí, Nimi. Beleza. Caramba. O quanto o jogo reconecta sozinho? Sei lá, Angico. Como é que é? Nossa. Opa, eu freiei, mas não parou, velho. Segura. Fala, Ligameplace. Eu tô segurando, mas não para essa bosta. Tô no teclado, velho. Já cheguei no destino. A sensação é a Renault detectada. Tamo aí, cara. Tamo começando aí na luta. Tamo fazendo um comboiozinho básico aqui. Ué. Tive que sair do jogo, né? É, eu tive que sair. Ô, Daniel, é pra não perder o costume, velho. Essa foi boa. Nós andamos quase mil quilômetros. E não bateu, chegou agora, faltando 60 quilômetros. Tem que dar uma batidinha. Senão, como que fica? É, senão, não tá certo. É. Desliga esse caminhão, Rony, pra economizar combustível. Tô rico, moço. Vocês estão quantos quilômetros? Na verdade, eu tava comentando isso aqui agora. 60, Felipe. Tudo que eu fiz aqui, o P, já, uma coisa aqui, vai sumir tudo. Porque na hora que eu parar de jogar, eu vou voltar o backup que eu tenho, entendeu? Entendi. Eu vou jogar com essa conta com quase 11 milhões de dinheiro. Deixa eu desligar a Sula. Ó, galera, acabou a Sula, hein. Tá tristeza de todos. Deixa eu ver se melhora a conexão, né? Tá puxando banda do YouTube, né? Pra tocar a Sula. Que é isso, Ali Gameplay? Os caras que tá no comboio que é barbeiro mesmo. O cara falou assim, pra mim, só eu chegar que acontece um acidente. Não, não é você, né? Thank you, friend. Ok, mano. Ok, mano, é foda. É, ok, mano. Bom, vamos ver se agora vai, hein. Bom. Aê, Felipão. Oh. Vocês estão na minha frente, vocês estão passando. Oi, amigo. Ô, amigo, vamos embora. Vai embora, desvailado. Parei na piscina. Nossa, assim, a Sula dá um vazio no coração, velho. Não dá um. Bom, eu vou salvar aqui, né? Não tem problema. Pior que a Sula tava atrapalhando, eu acho, a aflicção. É, pode crer. Opa, chegou mais um inscrito aqui. Boa. Já tem um Discord ligado. Vou ver no delay quem é. Já tamo jogando multiplayer. É. Aí puxa. Aí ele puxa ainda a... Ali Gameplay, valeu, cara. Aí ele é. Ali Gameplays. Ah, bem-vindo aí, mano. Obrigado pela inscrição, ó. Ó, temos dois Igor pro canal aqui. Tô indo pro berço. Quem tá indo pro berço? Igor? Valeu, Igor. Ô, o Igor tava aí. Nós vamos jogar um Final Fight na BGS, hein, Igor. É, é. Vamos entrar direito aqui, hein, galera. Beleza. Deixa eu ver, deixa eu ver se eu consigo ver vocês, né. Se não, fica em casa de novo da partida. Eu acho que não funciona o Ali Gameplays, mas se você quiser testar, fica à vontade. Ah, por que que eu não tô conseguindo enxergar player daqui? Crânio. Bom, eu tô em Rostock. Vocês tão vindo por onde? Boa pergunta. Porque eu não tô conseguindo enxergar vocês nunca. Já tamo chegando. Tô vendo o destino final, já. É, tá me vendo agora, aí, ó. Deixa eu ver se eu vi de vocês aqui. No House Fight. Tem que tá mais perto, Angico, senão... É. Se eu souber o Tesson, né? Vai, Caminho. Ó, ó, o Rony. O Rony jogou no mato pra não bater. Devagar, Rony. Se eu souber de onde vocês estão vindo, né. Eu tô vendo o Pardelete. É, 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 eu tô vendo o Pardelete. Se eu souber de onde vocês estão vindo, já tá bom. Cura, pra brecura, descira, filha. O Pardelete ficou pra Baleia, um baloto do mundo. O Rony jogou no mato, o caminhão. É, eu tô vendo o Pardelete. É, eu tô vendo o Pardelete. É, eu tô vendo o Pardelete. Ó, eu tô vendo o Angico, já. Angico, chegamos aí, hein, mano. Já tava me vendo aqui? Já. Já. Tô passando na sua frente, ó. Aí, ó. Tô vendo o Rony aqui também. Já buzinar aqui. Foi eu que buzinei. Excelente, ó. O serviço completado é excelente. Eu vou comprar uma garagem aqui. Excelente, até que enfim. É, amigo, vamos lá. Felipão, eu não vou mais viajar hoje, hein. Eu também não, preciso dormir, galera. Só vou, só vou comprar a garagem ali. Opa, mais um inscrito aí. Vamos ver quem foi no delay. Buzinei pra você aí, Felipão. É que eu tô sem luzir, né, amigo. Precisamos parar aí, viu? Não precisamos parar no... Mais esse canal, bem-vindo aí. Seu caminhão tá cheio de estrela, amigo. Deixa eu dar um salvar aqui. Salvar aqui, tá. É, deixa eu dar espaço pro Rony sair, né. A gente pode fazer, Felipe, no fim de semana, com mais tempo, se você quiser. Vamos, vamos fazer mais. Eu não sei, né. Você tem que ver o conteúdo que você quer pôr. Eu vou parar do lado do Felipe. Bom, deixa eu pôr uma musiquinha aqui. Só pra me despedir da galera. Parar do lado do Felipe aqui, sem bater. E aí, mais esse canal. Seja bem-vindo aí. Chegou no finalzinho da live, cara. Da nossa live, multi-live, na verdade, né. Três canais transmitindo. É. Bom, galera, então... Valeu quem esteve com a gente aí. Vocês também vão se despedir no canal de vocês, né? Isso aí, vamos despedir todo mundo junto. Isso aí. Então, galera, valeu. Deixa eu falar primeiro aqui. Tivemos alguns inscritos, 24 likes. Tá bom. Tá louco de bom. Foi uma live especial hoje. Comboio desvaiado com vários amigos do canal de convívio. Valeu. E a gente se vê no próximo vídeo. Falem aí agora, galera. Valeu, galera. Obrigado aí por quem se inscreveu no canal. Sejam todos bem-vindos. E a gente vai estar sempre por aqui, fazendo esses comboios malucos. Tamo aí. Valeu, galera. Valeu, galera. Valeu. Valeu. O Rony tá por aí ainda, Rony? O Rony fora do nosso lado ali, ó. É. Deixa eu ver se ele tá aqui. Valeu. Ô, Rony, tá por aí ainda? Ô, Rony, tá por aí ainda? Oi, não, já. Tô de boa aqui. Cadê o Daniel? Não, então. Nós estamos desconectados. Toma acabou na live. Toma acabou na live. Dá um alô aí. Valeu. Um valeu aí pra galera. Ô, galera. Valeu aí. Forte abraço pra todo mundo. Até a próxima. Valeu. Tchau.